...nordada no Valentina e o SAMU foi chamado e encontrou ela. Eu tô ao vivo, eu tô ao vivo agora, eu tô ao vivo agora com o Betinho Nascimento que tem os detalhes. Encontrou comprimido na cerveja, é isso mesmo? Como é que foi isso, hein, Betinho? Colocaram comprimido dentro da cerveja da grávida e ela foi parar no SAMU? Tribuna Livre É verdade, foi socorrida, Brunão. Bom dia a você, bom dia a toda, Paraíba. Eu vou conversar com o Wesley Dantas, que é o enfermeiro do SAMU, que estava nessa ocorrência ontem à noite que aconteceu no bairro de Valentina, zona sul da capital paraibana. A mulher, ela foi encontrada ali na região do mercado público, estava desacordada. A polícia militar, através do 5º batalhão, estava também no local, foi acionada pela população e na sequência a unidade de saúde básica do SAMU chegou no local também para fazer os procedimentos e atendimento a esta mulher. Só que, para surpresa, da equipe de saúde, da equipe da polícia militar, depois que a jovem estava sendo socorrida, foram encontrados esses comprimidos aí na latinha de cerveja dela. Wesley, bom dia, meu amigo. Como é que foi essa situação? Uma situação atípica, mas vocês foram para lá porque a mulher estava desacordada, né? Isso, uma jovem, inclusive, grávida. É, a gente foi acionado, na realidade, por uma crise convulsiva. Ao chegar no local, estava a equipe da polícia militar e a mesma estava desacordada. Fui feito alguns procedimentos padrões para ver a responsividade dessa vítima e a mesma não respondia. Estavam alguns pertences, até então a gente não sabia o nome da mesma. Segundo informações de populares que ali estavam presentes e moram na frente do mercado público, disse que a mesma estava bebendo. Veio andando, caminhando, conversando com um rapaz e sentou no local que foi beber. Ele abriu uma cerveja e passou para essa jovem. Após alguns minutos, ela bebendo a cerveja, ela começou a convulsionar e perdeu a consciência, certo? Quando, na presença da polícia, a gente começou a procurar para saber quem era a vítima, nome da vítima, né? Para identificar a vítima, a gente pegou a latinha de cerveja, o PM cheirou e disse que a latinha de cerveja estava com o odor diferente do característico da cerveja. A gente cheirou, eu, meu condutor cheirou e realmente estava. Quando derramamos a cerveja, caiu três comprimidos de dentro da cerveja, né? A gente não sabe o que essa pessoa que estava com ela queria fazer, qual a intenção. A mesma estava com suspeita de gravidez aí, com dois meses, mais ou menos, de gravidez. É uma jovem que, pelo que a gente viu lá no local, vende essas pulseirinhas artesanais, né? E, provavelmente, não se sabe, deve ter sido vítima daquele Boa Noite Cinderela, né? Que é muito famoso aí e deu para essa jovem. Uma jovem que a gente entrou na área vermelha e não respondia, só respondia a estímulo, totalmente desacordada. O médico fez alguns procedimentos, né? Até a mesma voltar à consciência, porém desorientada, não sabia onde estava. O nome da mesma a gente conseguiu. Daiana é evangelista, não sei se a família sentiu falta da mesma e se sentia, ela se encontra no trauma, né? Na área, agora, na área amarela, os cuidados da equipe da área amarela. Certo? E assim, Betinho, é muito importante, principalmente nessa época de festa, né? Você mulher, até você homem, ter cuidado com quem você sai. Porque você não sabe quem é a pessoa, né? Não estou julgando a pessoa que estava com ela, mas, pelo que foi suspeita, né? Se torna suspeita. Você está na festa, sai, deixa a tua cerveja, a tua bebida com um estranho, ele pode colocar algo, né? Para tentar dar um golpe, tentar fazer algo contra você. Então, em época de festa, São João, você que gosta de São João, vai curtir São João, é normal, tá? Você tem cuidado com o que te oferece. E, graças a Deus, a gente conseguiu salvar mais uma vida, né? Uma jovem aí, tirar de uma possível mão de uma pessoa que queria fazer o mal nessa jovem. Lá no trauma, ela voltou a falar, mas mesmo desorientada, mas ela acordou, né? Isso. Ela chegou a sentar na maca, porém a gente chamava pelo nome, ela não sabia onde estava, desorientada. Ela perguntou se ela tinha família, né? Estava com a sua identidade, uma carteira de trabalho, inclusive, fichada, trabalha, não vou citar o local, tá? Mas, provavelmente, foi vítima aí de uma boa noite cinderela, né? Devido aos comprimidos. Aparentemente, eu conversando com o médico, os comprimidos pareciam de diazepam, né? Não se sabe, tem que ser feito um exame mais detalhado para descobrir. Mas, fica aí o alerta para você que vai para uma festa, beber com colegas e chega a outras pessoas estranhas oferecendo uma bebida para você. Verdade, Wesley, muito obrigado pelas informações. Parabéns a vocês por esse trabalho rápido que o SAMU faz. A gente não acompanha, não é só essa ocorrência, né? São várias ocorrências durante o dia. Inclusive, ocorrências que até o SAMU é vítima, né? A gente mostrou ontem aqui que roubaram capacetes do SAMU que já foram encontrados, né? Da moto ao lance nesse caso. Isso, foram encontrados em nome do SAMU, dos águias da motolância. Agradecer toda a campanha que foi feita, divulgando os capacetes. O cidadão que pegou para si esses capacetes que não é dele, devolveu. Existem boatos, eu não sei se é verdade, ainda não vi de um vídeo que corre na internet aí dele, recebendo a disciplina. Enfim, não é seu, não pega. Tá no carro, o SAMU tá com a sirene ligada, abre. Acionou o SAMU, tá? Pede para alguém ficar na porta, porque muitas das vezes o GPS não dá no local. Então é muito importante você que aciona o SAMU, tá? Você instalar presente, pedir para alguém ficar presente para poder, né? Gesticular, mostrar onde é o local, tá? O SAMU, João Pessoa, tá aqui para levar o bem, para salvar a vida do seu familiar, do bem mais precioso que é o seu familiar, tá? Para mim, hoje estar no SAMU é uma honra como enfermeiro estar cuidando de alguém que precisa, certo? Estamos inteiramente à disposição da população para a Ibana. Verdade. Muito obrigado pelas informações mais uma vez. Só para finalizar a fala do Wesley, nesse fim de semana agora teve uma ocorrência, recebi essa informação que seria um baleado no Portal do Sol. Aí, nesse lado onde a gente está aqui agora, são as unidades de esporte avançado, né? O T Imóvel. Aí, essa unidade de esporte avançado foi para essa ocorrência no Portal do Sol. Então, chegando lá, Wesley, lamentavelmente, a família disse, a gente mentiu, a gente disse que era um baleado para o SAMU chegar rápido no local. E isso aí, infelizmente, poderia acontecer de uma tragédia, né? Infelizmente, viatona. Por quê? Enquanto essa ambulância, que é o T Imóvel, estava lá no Portal do Sol, alguém no centro tivesse um infarto, tempo-resposta, se fosse a mesma ambulância ou tivesse as outras ocupadas, por conta de uma mentira de alguém que queria um socorro, alguém no centro iria morrer, né? Então, é a consciência, né? Um roubou os capacetes, já devolveu. Pessoas que não saem da frente quando a ambulância está no trabalho, só correndo alguém, escuta a sirene e fica na frente, atrapalhando o trabalho do SAMU. É importante que, nesse momento, a população, na verdade, seja parceira do serviço de atendimento móvel de urgência aqui em João Pessoa. E sobre a situação da jovem, a gente deseja que ela se recupere o mais rápido possível, possivelmente aí vai receber alta hoje, é o que a gente espera e o atendimento foi realizado. Em relação ao rapaz que ainda não foi encontrado, a polícia militar está procurando ele e, possivelmente, a jovem realizará um boletim de ocorrência quando sair do hospital e a polícia civil também investigará este caso, que é um caso grave. Eu volto contigo. Para a tua participação com a gente, Betinho, um abraçar, aproveitar e abraçar os amigos do SAMU, que estão agora acompanhando o nosso programa. São 7 horas e 19 minutos. Minha gente, é hora de chamar a minha amiga Marília para...